Oi pessoal, voltei aqui gente do céu, hoje essa live vai ser uma bênção, vai ser muito boa, porque meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, a galera agora vai Oi gente, como vocês estão? Voltei, tá? Voltei, a internet agora não vai mais cair, gente, em nome de Jesus Começa compartilhando aí o máximo que você puder em todos os lugares Porque essa live, gente, vai ser uma bênção, né? Quando começa assim compartilhando a gente já sabe, né? A Natália tá aí, ó, gente, vamos lá, vamos lá, novamente compartilhando aí É isso aí, ó, vamos lá A gente já estava com quase 900 pessoas ao vivo e a gente precisou sair porque eu não tava conseguindo ver comentário nenhum, gente Então não tem como a gente fazer uma live sem que a gente responda as perguntas de vocês, né? Mas agora eu tô vendo tudo, comentário, coraçãozinho, legalzinho, até carinha de raiva Ai, gente, que coisa boa poder encontrar vocês, ó A nossa terceira aula hoje, né? A aula Maravigold de chantilinho power Então a gente vai bater o chantilinho aqui, eu vou ensinar pra vocês todo o passo a passo e vocês vão amar, né? Essa receitinha da ação vai estar disponível amanhã no grupo VIP do WhatsApp Daqui a pouquinho eu vou postar o link pra vocês aqui do nosso grupo VIP A minha comadra tá aí falando inglês Não, gente, tá se achando, ó Good night Menina, mas se acha, hein? Sou de São Paulo, parabéns, você é perfeitamente Deus te abençoe sempre Amém? Já compartilhei mais cinco vezes, é isso aí, gente Que gostoso, né? Ó, pessoal, se você ainda não tá no meu grupo VIP do WhatsApp Daqui a pouquinho, né? E o Ando vai colocar aqui nos comentários O link do grupo VIP da Sam Gente, a galera que estiver lá Vai poder receber em primeira mão Todas as informações da nossa Masterclass Todas as receitinhas, reprises, dicas especiais E vão poder participar na semana que vem De uma surpresa Para membros VIP Gente, são... Olha, gente, é uma aula, assim Um aulão, né, Léo? Perfeito que a galera não tá nem esperando, hein? Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção Posso virar, Léo? Vai ser pipoco Vai ser pipoco, Léo não falou E, gente, deixa eu falar novamente pra vocês, tá? Pra participar do nosso grupo VIP Não paga absolutamente nada Pra participar do nosso grupo VIP Receber as receitinhas da Masterclass Participar já da surpresa que vai ter na semana que vem Você também não paga absolutamente nada Mas no próximo dia 19, Léo Faremos o lançamento do curso de bolos de casamentos da Sam Gente, são bolos maravilhosos Técnicas, pá! Meu Deus do céu Técnicas que vão abençoar a sua vida Vai fazer com que você cresça na confeitaria Que você não tem noção, sabe? Suas vendas vão alavancar de um jeito Que tu vai me convidar pra comer na tua casa Tenho certeza Tenho certeza Porque eu como pra caramba, tá, gente? Como demais, né, Léo? Léo, tem algum recado maravilhoso de Leandro? Eu soube que fez um sorteio agora há pouco Rolou aí, Léo? Jéssica que ganhou A Jéssica? O nome dela é Jéssica O nome dela é Jéssica Eu ia cantar Palhaça, eu não ia cantar Porque eu sei que não é Jéssica palhaça Isso anda demais, gente É Jéssica Estou é meu pai Léo Pra galera entrar no nosso grupo VIP Faz o que, Léo? Um, dois, três Uh, que bonito isso Que gostoso Chegamos a mil pessoas O nosso Facebook Valqueque, seguida aqui Ó, gente, Léo vai fixar aí nos comentários O link do grupo VIP da Sam Se você ainda não tá lá Gente, ó, presta atenção Gente, presta atenção Você não pode deixar de entrar No grupo VIP da Sam, gente Tá esperando o quê? Pra entrar no grupo VIP da Sam, né, Léo? Tão esperando chegar o dia de fechar a entrada E não entrar mais É, tá esperando chegar o dia de fechar a entrada Vai ficar lá assim, de pão do dedo Ai, eu queria ter entrado no grupo e não entrei Aí perdeu, né, meu filho? Deixou o bom de passar Ai, ai, ai Ih, vamos lá Você que está no Facebook É fácil entrar no grupo Vou falar igual, Samira É, comentário cheio de futebol Bem ligeiro É, você não vai conseguir Por quê? Porque você não vai conseguir Falar assim como eu Gente, quem tá no Facebook A Samira é o seguinte Só existe uma forma De calar a boca da Samira Comendo Com a minha língua Dentro da boca dela Ela ficou vermelha Vou focar no rostinho dela Desconcetou Não Tem uns baratapas aí Pra amarrar a boca Eu vou botar a boca dele Pra ele parar de falar Porcaria Porra dessa Olha, Andro Deixa de graça Faz o quê? Então é o seguinte Olha, pra você que quer entrar No grupo VIP da Samira O grupo top Aquele grupo que você vai receber Uma aula Sensacional Onde você vai ver Massa, recheio e decoração Aquele grupo Onde você recebe Todas as aulas e dicas Aquele grupo Que você vai ter direito Não, gente Ele tá cantando Aí, tá, viu já Há um mega desconto De lançamento Do curso de casamento Um curso que serve Pra quem tem Pra quem não tem experiência E o melhor Vai ter um convidado especial Que é mega Ele estudou em Harvard Estudou em todas as faculdades Melhores do mundo Você vai aprender Gestão de custos com ele Como é o nome dele, Samira? Leandro Lure Pai tá on, viu Eu estarei ensinando pra você A como cobrar Precificar Controlar seus custos E ter uma noção exata Do teu negócio Pra poder ganhar dinheiro De maneira correta É isso aí, Léo E aí, mas não, Samira Você não sabe nada De confeitaria Não sabe nem fazer um bolo Já inicia na confeitaria Sabendo como cobrar Gente, tá pra qualquer ano? Não, hein Isso é pra você Só que tá aqui na nossa live Cuida, cuida Cuida, corre pro Grupo VIP Pelo amor de Deus, né, Léo? Quem tá no Instagram, gente O link tá na bio É bem facinho, tá? E quem tá no Facebook O link tá fixado aí Nos comentários O que temos pra hoje, Samira? Qual é a aula? Hoje nós vamos aprender, tá, gente? Chantilinho Power Samira, você não tá trabalhando Com o Chantifeste mais? Gente, Deus me livre E guarda E bala-me Cristo Senhor De ficar sem esse chantili Que é o Chantifeste, gente Que eu amo Fala aqui, Léo Olha aqui, Léo Que eu amo De novo, Léo Que eu amo Gente, eu amo o Chantifeste, né? Mas hoje eu não vou ensinar A trabalhar com ele, Léo Eu digo já já o que você ama Léo, cala a boca Senão você vai levar um cascudo E vai dormir hoje num tapete Não tem sofá fofinho hoje, tá, Léo? Gente, é sério É porque ela gosta de trolar comigo Hoje ela foi lá no apartamento Gravei o deitado Eu dormindo no meu sono Gente, a gente foi lá no apartamento Ele ficou dormindo No chão E agora as lives tem som cenográfico no fundo Tem umas gaitadinhas, viu? É isso aí Vai lá, Val Olha o Hulk Pega o Hulk Oi, gente Agora é sério, tá? Então, Léo Por que eu não vou ensinar hoje A trabalhar com o Chantifeste? Gente, é o melhor chantilly Não tem jeito, tá? É o Chantifeste mesmo Só que muita gente Estava me pedindo só Eu ainda trabalho com chantilly Esse mais comum Que a galera que está acostumada A ver mais em alguns lugares Chantifeste está invadindo Todos os lugares, tá, gente? Porque é o melhor chantilly Que existe mesmo Só que algumas pessoas Ainda utilizam esse chantilly De outras marcas e tudo mais Então, o que acontece, gente? Eu vou ensinar pra vocês O meu chantilly e o power, tá? Você pode utilizar qualquer chantilly Que você quiser Menos o Chantifeste Porque o Chantifeste Não precisa você adicionar nada Ele já é completo Então, pra você me agradar Que eu só venho se me agradar Você vai compartilhar É isso aí Olha, o compartilhamento Tem um princípio básico De você abençoar outras pessoas Então, quando você clica nesse botão Compartilhar Entenda Essa live Essa aula Ela vai chegar na casa De alguém que está precisando É isso aí Então, seja um canal de bênção Tudo é um botinho do merengue Abençoe pessoas Compartilhe De vida Seja uma bênção Léo Vamos, é... Só mostrar pra galera aqui Gente Chantilinho power Tá? A gente vai precisar utilizar Merengue power Samira A gente pode utilizar Aquele merengue comum Gente Chantilinho power Merengue power É a mesma coisa, Samira Dessa nomenclatura do nome O chantilinho Que tem que usar o leite ninho A pessoa quer usar o entambé É, gente Se é chantilinho, tá? É... É o sabor do ninho Vai dar diferença também aí, tá? Então, assim Eu utilizo o merengue power Darkolo Tá? Gente É sensacional É maravilhoso Eu vou colocar amanhã No nosso grupo VIP, tá? A nossa receita Toda discriminada pra vocês Vocês não vão ter dificuldade pra fazer Leandro Aqui eu coloquei O meu chantilinho Tá? Tem um litro de chantilinho Aqui eu vou colocar O leitininho em pó Se for entambé Fica chantibé Não é isso, mano? A palhaça Não é isso, Samira? Tá tudo pesadinho, tá? Ó, Léo O merengue power Tá? Já coloco aqui Lembrando que a receitinha Vai estar amanhã No grupo VIP E a reprise dessa aula Isso aí E de todas as outras aulas Pra quem perdeu, né, Léo? Então se você perdeu A masterclass A primeira e segunda aula Corre pro grupo VIP E receba amanhã Em primeira mão Isso aí Ó, Léo E agora Eu vou colocar o glacê real Que também é da Arcolo, tá? Deixa eu só pegar ali pra vocês Que tá aqui Que a gente abriu E colocou aqui do lado Samira, pode ser glaçuca? Não Eu não utilizo com glaçuca Tem, ó O glacê real, tá? O da Arcolo Esse aqui, ó Que é o que eu tô usando Tá, gente? Ele é maravilhoso também Então tá aqui o glacê real Merengue power, tá? Que é o que a gente utiliza Então, Léo Coloquei aqui no meu bowl O meu chantilly que tem que tá gelado Tá, gente? Bem gelado Lembrando, pessoal Que isso não é chantifest, viu? Isso Esse não é chantifest, tá? O chantifest não precisa de nada disso Porque ele já tem todos os benefícios Que a gente precisa Ó, Léo Vou dar uma misturada aqui, tá? Samira A Márcia Cristina disse Oba, sou deficiente auditiva Não escuto áudio Fiquei muito feliz da receita Você vai pôr também lá? Muito obrigado Sim, sim Nós vamos colocar lá no nosso grupo Por escrito, tá? Pra que aí Todas as pessoas tenham acesso Então, gente Misturei aqui, Leandro Ó O leite em pó, tá? O merengue power O glacê real Com o meu chantilly Que tá bem gelado Ok? É isso aí Aqui a gente vai levar pra bater Ó Vou dar uma misturadinha Léo Aqui de leve Tá? Pra poder dar uma Fátima, Léo Esse ano vai ter curso Pra bolo de casamento? Vai! No próximo dia 19 Dia 19 Anota aí na agenda É o dia da matrícula Da primeira turma Do bolo de casamento De A a Z É a primeira turma A gente é inédito Um, dois, três Que bonito isso! Duas mil pessoas Ó, gente Muito obrigada aí Tá, gente Pessoal Não esquece Tá? Entra no grupo Bip da Sam Você que tá no Facebook Corre pra lá E não esquece De compartilhar a live Gente, compartilha o máximo Que você puder Você que tá no Instagram O link tá na bio, gente É facinho E você pode também Compartilhar a live Usando essa setinha Ou esse aviãozinho Que tá lá Tu pôr de interrogação Ô, Léo Tamira Eu acho que esse merengue Aqui na Selma Pell Festa Eu encontro Atrás Aqui na minha cidade Araroma Me responde Selma Pell tem Ô, Léo Aqui, ó Vou bater agora Na velocidade máxima Tá? Dei uma misturadinha Tá? Entendeu? Agora a gente vai bater Até ele ficar no ponto Que eu vou mostrar pra vocês Só o ponto O famoso ponto, Léo O famoso ponto Do buraquinho No meio Ó Então aqui a gente vai bater Tá? O curso casamento Tem certificado Apostila e muito mais Sim, gente E tem, Léo Vários bônus Tem também Vai ter, gente Um aulão ao vivo Sobre precificação Pra galera lá Do nosso curso Sabe? Vai ter também Várias flores Massas Seis tipos de massas Diferentes Recheios Montagem Estruturação O curso, gente É completo Pra você que já trabalha na área E pra você que não trabalha ainda Mas quer começar A ter a confeitaria Como sua renda principal Porque é possível Viver de confeitaria Nós somos a prova viva Disso, né, Leandro? Quem crê diz amém É isso aí É Ó, Léo Ó, é rapidinho Você vê, Léo Aqui, ó Você tá conseguindo Mostrar a batedeira, Léo? Ah, é? É Tá dando, olha Já tá ficando A live Vai sim A gente toda manhã Envia A reprise da live Você pode assistir Quantas vezes quiser No grupo VIP Isso As lives A gente tá enviando A reprise Lá no nosso canal Do YouTube Já vem com o link Mas ele tá não listado Ou seja Só quem tá no grupo Léo Tá tendo acesso Olha pra isso, Léo A Thaís Mello Diz que a gente tá sem condições Pra fazer o curso Mas vai fazer o impossível E Deus Ele vai fazer Aquilo que não tá Ao seu alcance Olha, Léo Mostra aqui pra galera Érica Olha, no dia 18 A gente vai revelar o valor A gente vai revelar o valor No dia 18 Valor normal Não, no dia 17 Vai revelar o valor normal No dia 18 Vai revelar o valor Com desconto É isso aí Certo O desconto Que vocês que estão no grupo VIP Vai receber No dia 19 Samira É o dia É o dia dele, gente É o dia da matrícula É o dia maravilhoso É o dia da aula inaugural É o dia que você vai ter O primeiro momento conosco Gente, olha só Olha aqui, Léo Ó, mostra aqui pra galera Olha, gente Gente, fica muito, muito, muito firme Ó Tem que bater mesmo Nossa, esse é o Power Ranger, né? É, tá lembrado o Power Ranger? Ó, gente Tem que bater mesmo Como eu tô naquela Isso não me pertence mais É, porque a gente vai hidratar, sabe? Demora Tu vai hidratar hoje? Vou ter que hidratar Toma É porque não é chantifeste Chantifeste não precisa hidratar Ele é maravilhoso Aqui a gente tá utilizando um outro Olha mais aqui, Léo Poroso, poroso, né? Porosão, né? Gente, ele fica firme Mas poroso Mas ele é poroso Então a gente vai precisar hidratar Esse chantilinho Power Ranger Então vamos lá Conceituar a hidratação do chantilly Hidratar o chantilly A hidratação do chantilly O que é isso? A hidratação, Léo Nada mais é do que você deixar ele lisinho Você tirar essa porosidade do chantilly Tá? Do chantilinho Na hora que você vai alisar Se você, por exemplo, tentar alisar um bolo com chantilinho Desse jeito aqui Você não vai conseguir Tá? Ele tá muito poroso Extremamente poroso Então o ato de hidratar É pra tirar essa porosidade Deixar ele mais liso Mais cremoso E é muito importante Por exemplo, Léo Se eu for atingir o chantilly Se eu for atingir o meu chantilly Numa cor muito escura Que eu vou precisar utilizar Muito corante Então eu preciso Primeiro atingir Tá, Léo? Antes de hidratar E com o que você hidrata, Samira? Normalmente Antes de atingir Com leite condensado De qualquer marca Que você quiser utilizar Mas não esquece O corante também Ele vai fazer essa função de hidratar, Léo Então se eu vou utilizar Por exemplo Vou atingir de preto Vermelho Cores mais fortes Primeiro eu tinjo E aí se precisar Eu vou hidratar com leite condensado Se não Eu vou só atingir realmente Porque ali vai acabar Que hidratando E chegando no ponto Poxa, Samira Se não for pra ensinar Eu nem venho Mas é Não adianta Gente, o que adianta Eu vim pra casa E pra vocês Que eu vou dar uma aula Pra vocês Eu vou pagar algo Se eu não for dar Se eu venho pra cá Pra ensinar Mas se eu não amo Tudo que eu sei Mas não adianta, né, Léo Ó, gente Então vamos lá Agora, Léo Esse não é o chantilly Não, não é, tá, gente Esse é o chantilly convencional É, pega ali A caixinha pra mim Esse precisa hidratar O chantilly não Não precisa O chantilly não precisa O chantilly é maravilhoso Esse é o chantilly normal, tá, gente De caixinha Ó A marca dele é A marca dele é A marca dele é Qualquer uma que você quiser É o papel A4 O chantilly papel A4 Pronto O chantilly papel A4 Ó como fica tão duro Chega a derrubar a batedeira Isso é um miolo de hipótimo É, agora sim Ele fica Isso aí é as pernas do Hulk Falhaça Estamos aqui com a presença de Bicake e Valcake É, gente Ninguém conhece As queridinhas da confeitaria É, ninguém conhece A Bicake e a Valcake Vou fazer aqui Algumas cores, tá, Léo Então eu vou separar Obviamente aqui Quero ver você cansar É o braço Não, eu vou cansar Mas hoje eu tô ferrada aqui Não tem jeito Deixa eu tirar isso aqui Porque hoje eu tô ferrada, gente Eu tô acostumada com chantilly Que não precisa hidratar Não precisa sofrer Aí hoje aqui ferrou, né Agora, Léo Mostra pra galera aqui Só pra eles verem Como é o chantilly Sem estar hidratado Tá? Olha, sem hidratação É É igual alguém que não toma água É É igual você Que não toma água Você não toma água Samira, eu não tomo água Porque os seus beijos me saciam Não, Léo Você é uma bosta, Léo Não, eu vou te contar, viu Não mexa comigo não É, né Vou me vingar Que você me trollou hoje Tá bom, Léo Ó Calhaço Eu vou colocar aqui O corante verde E vou colocar o corante azul, tá Mas aí é pouquinho, tá Samira, eu faço assim Quando uso cor forte Vermelho ou preto Faz como? Ah, do jeito que você tá fazendo, né É, primeiro vai tingir E depois a gente vai hidratar, tá Porque dependendo da tonalidade Que você vai utilizar Você pode até No meu caso aqui Eu vou utilizar pouquinho corante Então Tá Ó Olha o peso do menino É, ele é pesado, gente Samira, e quanto que a gente vai utilizar De leite condensado Pra poder hidratar Gente, pra hidratar Você vai utilizar quanto baste, tá Quem tem dificuldade de hidratação Samira tá fazendo agora Tá hidratando É, eu tô hidratando Tá Ó Vai ficar lisinho Vai ficar lisinho Ó, você vê que ele tá poroso, tá vendo Agora sim, gente Haja braço, né Essa é uma parte, gente Que eu não sinto a menor falta Tá Principalmente quando é essa espátula Que eu tô usando Que é aquela que fica dobrando Na ponta, Leandro Vala-me Cristo Senhor, né Samira, se não for o pau E for o normal Tem que hidratar dessa forma também Tipo assim, colorir antes Da hidratação Sim, sim Manda um alô pra Luciana De Murobeca Uh, a luta ligadinha, hein Murobeca dos Guararapes Ó, aonde fica É em Murobeca É em Recife É em Recife Gente, eu já suei Em Recife diz assim É de Mãinha É de João É de Mirupeba Não, de Marinho é em Salvador É de Val Miroeira Miroeira? Ó, gente Tão dizendo aqui, Samira Rosângela Filipe disse Sam, não chama mulher de palhaço Chama de Mô Você é um palhaço ambulante, minha gente Vocês não tão vendo não Isso tá lembrando na qualidade não, gente Chama de Mô, ó Não, não vou chamar ser de Mô, não, hein Mô, faz um biquinho Mô Palhaço Mô Ó Quem adivinhar qual é a hashtag de hoje Ganha um beijo meu Qual é a hashtag de hoje? Qual é a hashtag de hoje, gente? Hashtag tapete Só pode hidratar com leite condensado, Samira? Olha, o chantininho Esse chantininho Eu só hidrato com leite condensado mesmo Se, por exemplo, a gente bater demais o chantifeste Aí a gente vai hidratar ele com o próprio chantifeste Até nisso o chantifeste é maravilhoso, né? Olha, a Andréa disse Tem pessoas que desanimam tanto na confeitaria Quando eu ouço sua história E vejo como vocês são abençoados Abra, obrigado! Amém É isso aí Não pode desistir não, gente Samira, eu tenho um princípio básico da noite Pra ensinar pra vocês Qual é? Quem foi que disse que ter fé é fácil? É Não é fácil não Fé é um exercício diário Da crença daquilo que não se vê É Mas a certeza daquilo que eu espero É É isso aí Acorde de manhã e exercita a sua fé Eu creio Vai acontecer Eu não tô vendo nada, Samira A porta tá fechada Não se abre Eu creio Deus é especialista em causas impossíveis, tá? E essa sensação não é algo exclusivamente de vocês A gente sente isso também Ai, Senhor Tô quase lá, tá, gente? Uh! Vai aí torcendo que eu tô chegando Pensa na academia Vá lá, Micristo Não lembrava mais como era que fazia isso Mas tá no ponto Com a água pra hidratar a chameleon, Sam? Não, eu gosto de hidratar com o próprio leite condensado mesmo Esse chantininho Até pelo questão do sabor mesmo Mostra aqui, Léo Olha, gente Olha Olha que diferente Tá dando pra ver, Léo? Ah, já tá lisinho Ó Ó Mas eu vou falar pra vocês, hein? Água gelada pode Mas você prefere o leite condensado? Sim, eu prefiro Pelo sabor também Fica um gostinho É Bacaninha Ainda dá tempo Compartilha Vai, vai, vai Pronto, gente Consegui Uh! Venci Bota a biqueque pra fazer isso, hein? Não sei Vai lá, Micristo, Senhor Uh! Bota a biqueque Gente, quem compartilha comigo aí dessa luta? Vencemos Ô, Léo Ó Mostra aqui, pessoal Olha, gente Eu hidrato metade com água É metade com leite condensado Olha, Léo Olha pra isso Hidratou Ó Olha que maravilhoso que fica, Léo Com chantifeste não tem isso É, gente Eu digo, eu digo É, chantifeste assim, sabe? Como que eu vou dizer isso, Léo? Mas o chantifeste ele já tá pronto Samira, eu não tô desmerecendo esse chantilly Até porque ele é bom também É bom? Ele aguentar as temperaturas Mas eu vou fazer uma comparação bem bacana O chantifeste é uma Ferrari parada na tua porta Ah, gente É verdade Certo O chantifeste é muito bom, gente Ó, por Deus do céu E esse, esse aí é um Camaro Pronto Camaro é bom E amarelo É, amarelo Camaro é bonito, é bom e tal Mas não se compara a Ferrari É isso aí Ô, Léo Eu ia dizer que era um Fusca Mas não vou Não, ele é bom também Não é bom Ele é bom também, gente Ele, agora sim, né? Tem essas particularidades aí De ficar hidratando Ficar nesse suco Ai, gente Não dá mais pra ver Ele não perde a consistência Ou ele desanda? Esse chantilly o pau, gente Ele é firme Olha só Firme Firme é ele É A gente tá trabalhando A gente tava aqui hidratando ele Você viu, né? E ele é firme, Léo Ó Samira, pra fazer o chantininho Posso fazer com chantifeste? O chantifeste Você não precisa Na realidade O chantifeste não é aconselhável Você ficar colocando Adicionar outros ingredientes dele Porque ele já é completo, gente O chantifeste, Léo Ele já resiste a outras temperaturas O chantifeste não precisa você hidratar O chantifeste tem um sabor muito bom, tá? Então, assim, o chantifeste Ele tem muitas particularidades Que não precisa nem você ficar mexendo, tá, Léo? Ele já é maravilhoso por si só É, eu penso o seguinte Que uma das coisas que as pessoas falam do chantifeste é o preço Mas, pessoal Ele, o custo-benefício É igual ou menor do que o chantininho tradicional, entendeu? Porque ele, como ele não precisa hidratar Você não precisa adicionar nada Sim, não precisa Bateu Usou Samira, você faz uma camada no bolo? Olha, aqui eu já fui direto É É porque nesse caso Esse chantinho Ele fica tão firme Eu acho que não há nem necessidade, né, Samira? É porque na realidade, Léo Eu não tô fazendo uma camada muito fininha, tá? Com a minha manga Eu já tô colocando, assim Uma camada já generosa Então, assim, essa camada generosa Ela já vai impedir que eu saia puxando as migalhinhas do bolo, por exemplo, entendeu? Que é justamente pra isso que serve aquela primeira camadinha que ela tá falando aí Qual a altura desse bolo, Filipe? Esse bolo tem 16 16 de altura Aqui na minha cidade só acho o chantilly, o outro chantilly Pode usar tranquilo, entendeu? Ó, Léo Você vê que a gente vem alisando ele aqui, ó Tamanho é 16 centímetros Primeiro em cima, né? Veio que ele está lisinho, hidratado É Pode botar ele pra correr agora 100 quilômetros Que ele não desidrata Olha só, Léo Ó Um, dois, três Que bonito isso Chegamos a 3 mil pessoas Gente, tira a print pra mim aí, hein Glória a Deus por isso Gente, não é pela Samira, não é pelo Leandro Não é pelos ensinamentos Não é por nada É porque Deus é na nossa vida E a glória é dele Ó, gente Vou começar aqui, Léo Fazendo esse mexidinho aqui Tá? Ó Olha, a menina disse que aqui o chantilly fecha é 16,90 em São Paulo Olha aí, tá bom o preço, gente Você não vai precisar usar leitininho Não vai precisar usar nada Ave Maria, tá bom demais, gente Fala, Mauro Silva Você nunca lê meus comentários Tô lendo agora Logo você que é super fã, Mauro Claro que eu vou ler Samira, esse bolo vai pro aniversário do seu filho Não, não vai não Ai, gentil É, e esse bolo não vai pro aniversário de Samir, não, gente Vá em casa é assim É casa de ferreiros, peito de pau Ó, Léo Vê que é rapidinho Você vê que quando a gente hidrata a gente consegue alisar rapidinho Tá? Ó, vou colocar aqui onde tá falhando E lembrando, Samira, que a receita e a reprise vai estar amanhã no Grupo VIP É isso aí, gente Gente, quem tiver o nosso Grupo VIP não se arrepende por nada Vai ter muitas surpresas E, Léo, pra entrar no Grupo VIP da ação não paga não, tá, gente? Boa noite, Samira Pra fazer o bolo de andada e chantininho É melhor colocar a ganache pra ficar mais seguro? Olha, na realidade eu sempre gosto de utilizar a ganache Mas não é só a ganache que vai deixar o bolo seguro, tá, Léo? Precisa da estruturação correta Inclusive no curso de bolo de casamento Que são bolos enormes, de 5 andares A gente fala, Samira, exaustivamente Sobre a estruturação, né? As técnicas de estruturação que passa no primeiro ponto pelo recheio correto É isso aí Olha só, Léo Então, nesse curso, Samira, você vai aprender a fazer bolos enormes Mas as técnicas que são ensinadas Servem pra qualquer decoração e qualquer tipo de bolo, né? É isso aí Ô, Léo, olha só Vê, gente Se você não hidrata o chantininho E aí você já vem alisando o chantininho Alisando o bolo com o chantininho poroso Igual esse aqui, gente, ó Que eu não hidratei ainda Ó Você não vai conseguir alisar o seu bolo, sabe? Então você fala assim Ah, eu não consigo Tenho dificuldade de alisar o bolo com o chantininho Mas, cara, se você não hidratar Você não vai conseguir alisar, tá? Então você vai precisar sempre hidratar o chantininho E aí, Léo, na hora que eu venho fazer as quinas Eu vou utilizar um perfex úmido, tá? Pra passar a minha espátula no meu perfex úmido, tá? Esse aqui nem tá tão úmido Vou até malhar um pouco mais Samira, a Fagna disse assim Eu tenho a encomenda de um bolo pra sábado O cliente vai pegar um dia antes Se eu fizer esse chantininho que você tá fazendo Fica seguro? Olha, seguro ele vai ficar Mas se você deixar muito tempo na geladeira Pode ser que venha rachada Dependendo muito da marca do chantininho que você vai utilizar Ó, Léo, ó Aqui, ó Olha pra isso, Léo Bem rapidinho, ó Venho aqui, passo novamente a espátula Tá? Venho aqui, ó Ó Olha pra isso Tá? E aí, novamente E aqui, gente A gente tá fazendo a quina Ó Novamente espátula Ó Novamente no meu perfex úmido, tá, gente? Limpinho, tá? Ó A Laura Brito disse Samira, estou ansiosa por esse curso Vou fazer o bolo de casamento da minha filha em dezembro Ó, você vai adorar Você vai arrumar Esse curso vai ser uma benção na sua vida E na vida daqueles que não deixaram passar a oportunidade, Léo Olha, o valor a gente só vai revelar no dia 18 Isso Pra galera que tá lá no nosso VIP, né? Quem está no grupo exclusivo de desconto É, vai saber em primeira mão Clica no link, vai pro grupo Lá você não vai pagar pra entrar no grupo, certo? É Vai ficar lá aguardando no dia 18 A gente vai revelar o valor E aí você vai ficar ciente que no dia 19 Vai ser o dia da matrícula Então assim A revelação do valor, Samira Eu sei de uma coisa O valor é sensacional É isso aí Vai ser maravilhoso Tá, gente? As pessoas que estiverem lá não vão se arrepender Mas também vão poder participar De muitas coisas legais que vai vir E a gente só vai falar pra quem estiver lá A Luzia, a Nunes diz Samira, lá vai tratar de pasta americana? O curso? Sim Sim, o curso é sobre pasta americana Pasta americana, ganache Olha, Léo Aqui a gente vem limpa Samira, o Chantifest racha? Se ficar muito tempo na geladinha O Chantifest não O Chantifest você pode botar Pode deixar que o Chantifest ele é maravilhoso Tanto que quando você compra ele bem congelado Pamela, Nayara A gente não pode revelar o valor Porque é surpresa Certo? Mas o desconto vai ser exclusivo Pra quem estiver no Grupo VIP Então corre pro Grupo VIP Fica lá Você não vai pagar pra entrar E no dia 18 a gente revela o valor E no dia 19 Valor esse, Leandro Que eu ouso Tá? Eu ouso Dizer pra vocês Que vocês nunca viram Um valor especial Como que vai ser do nosso curso Em um curso Com todo o conteúdo Sabe? Com todas as técnicas Que tem no nosso Eu garanto isso pra você Se tiver algum aluno Da Samira e do Leandro Aí ao vivo Pode dizer Se os nossos cursos Valem a pena Ou não Agora Se você não for aluno E tentar só causar Eu leio todos os comentários Depois da live E eu vou achar você Eu já peguei uma vez Peguei assim Peraí Qual que é seu nome? Aí fui lá e falei Você nunca foi aluno de Samira não Tá? Ô gente Agora é sério Olha aqui, Léo Olha pra esse bolo, Leandro Ó Lisinho 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 Gente É possível fazer um bolo Lisinho Sim, sem você precisar Sofrer tanto Tá? Eu tô dando pra vocês aqui Gente Todas as técnicas Que você consegue Desenvolver um trabalho Bacana Sabe? Num curto período de tempo Sem você se estressar demais Tá? E um trabalho que vai ser diferenciado Porque se você leva pro seu cliente Um bolo lisinho 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 Ele vai falar Caramba Fulano é um profissional diferenciado Né? E a diferença O seu diferencial Vai manter você no mercado O leite condensado Estava congelado? Não Não Temperatura ambiente Tá, gente? Isso é muito bom O leite condensado Temperatura ambiente Eu não uso gelado Ó Vou colocar aqui do lado Tá? Vou tirar aqui Tu passa pra mim Só Um outro Ó Vou deixar aqui Ela agora Ela ficou pensando Como é que eu vou fazer isso? Isso Balquequias Léo Vou utilizar Vou até pegar Sobrinha aqui Tá? Porque eu vou utilizar A mesma cor Só que eu vou fazer Léo Ó Bem clarinho Tá vendo? Eu peguei uma sobrinha Léo Do que já tava tingido Ó Vê a porosidade Desse chantilly Gente Agora a gente vai hidratar Pra ser sincera com vocês Eu detesto fazer isso, tá? As aulas são gravadas As aulas é no Hotmart A gente não envia nada por e-mail Isso Então você vai receber a aula Você vai ter acesso ao curso Um ano Pela plataforma do Hotmart Pela plataforma do Hotmart De cada módulo Nós Que acompanhamos Toda a turma Através de um sistema De mentoria Ó Ou seja Você não fica solto Você não fica à toa Você fica pertinho de nós É isso aí Olha aqui Léo Ó Tá vendo Léo? Ó Tá aparecendo branco aí não Na câmera, né? Se tiver aparecendo branco Eu vou botar uma panzinha Tá azul Tá Ó Tá feito aqui A nossa primeira cor Ai senhor Agora vamos pras outras Pode perguntar Eliane Subiu rapidinho Eu não vi É Pergunta porque sobe muito rápido Né Léo? É Ontem a Biquei que tava Manda um beijo pra Áurea Eu não vi nada Ó gente Aqui agora Tá A gente vai utilizar O vermelho bordô E o rosa choque Que eu decidi pegar Dar colo Tá Samy Mamãe Feliz aniversário Samy Gente Samy tá fazendo nove aninhos Hoje Tá O Samy é o nosso filho do meio E o Samy é Maravigold É incrível Mamãe Ó Esse aqui não quer sair não Tá duro É porque esse não tem mais nada Tá vazio Estúpido É não É porque não tem mesmo mais Ó Tá vendo que esse aqui tem Samy Vai poder colocar Esse tanto decorante aí Não vai desandar Duvido Chantilinho Power Esse é o Power Ranger Duvido Habilitei aqui os comentários No Instagram Um pouquinho Pra vocês Duvido Ó Ainda vou precisar Hidratar um pouquinho Mas vê que ele já melhora Tá vendo Depois que a gente bota o corante Ó Samy eu consigo fazer Na batedeira comum? Olha Eu nunca bati Na batedeira comum É Então eu não posso te falar Com propriedade Tá Mas eu acredito Que dá certo Agora eu nunca bati Ó Ó Léo Ó Compartilha que ainda dá tempo De abençoar alguém Olha que maravilhoso Ó Ficou uma cor intensa Ó Tá vendo? É muito bom Gente Esse chantilinho Power Ele é muito bom também Pronto Tá Então tá aqui A nossa cozinha Ui Vamos pra próxima? Senhor Jesus Vamos lá Tá Cadê o meu Rosé Gordo Seria só o rose Mas eu pego aqui Eu não tenho problema não Faço com rosinha e amarelo Que cor é essa, Samyra? Aqui eu utilizei Vermelho, gordô E rosa choque Amanhã também Eu vou colocar a descrição De todas as coisas Que a gente tá utilizando Tá Aqui agora Gente Eu coloquei um pinguinho De rosa E amarelo Tá, Léo? Rosa e amarelo Como é pouca cor Que eu vou utilizar Então Samyra É impressão minha Ou você é baiana? Só nada Porque a gente anda demais Pra tudo quanto é canto A gente vai pegando Um pouquinho daqui Um pouquinho dali Leandro foi pra Buenos Aires Chegou falando espanhol Minha gente Hablas espanhol É porque como a gente anda muito A gente vai pegando Assim um pouquinho De cada canto Eu dois Quero um beijo Mas Entendeu? Entendi Foi o que que eu falei? Você falou que você quer levar uma pizza Exibida? É Você falou assim Dia eu quero levar uma pizza Oi Ô Léo Corante amarelo E rosa Tá? Gente que calor E o ar tá ligado aqui No tubo em 16 Do meu lado Mas essa manobra aqui É o que eu faço Não 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 Ela não tá com frio Samira Por que quando eu coloco Corante endurece o chantilinho? Endurece o chantilinho? Quando coloca corante Endurece? Será que ela não quis dizer Que amolece? Porque quando você coloca O chantilinho O corante A tendência É o chantilinho Amolecer Né E não ficar Olha Disseram aqui Oi Igosa Mas isso do Japão Ai gente Foi Sério? Não entendi Foi nada Esse pão do empuxado Ninguém entende nada Não entendeu nada Chama o Hulk Ai Leandro 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 Pessoal Vocês viram aquele 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 vídeo do Hulk Na festa? Pô Muito engraçado Gente Não sei se vocês repararam Mas pra essa Terceira cor Eu tô usando Léo O mesmo corante Que eu usei aqui Amarelo e rosa Só que o amarelo Numa proporção menor Tá? Ó Olha a cor que vai ficar Léo Vem cá Olha Eu não sei se o chantifeste Vende pelo site não É A gente não sabe Te informar não Silvia Quer aprender A blindar o bolo Fazer a blindagem perfeita Aquela que joga o bolo Pro ar Bate Chuta Bate pro lado Dá pesada no bolo E o bolo não quebra Chegou a tua vez Mulher Clica no link Que está na bio Vai pro grupo VIP Que nós iremos lançar No dia 19 de novembro O curso Bolos de casamento Dia A a Z Você vai aprender A fazer bolos Sensacionais Ô Léo Vamos vir aqui Pra gente poder Refrisar E no final Vai receber Um autógrafo Da Big Cake Ô Léo Ó Gente Pra fazer Essa tonalidade Aqui A gente vai colocar Amanhã no nosso grupo Tá? Nós utilizamos O corante vermelho Bordô E o corante rosa Choque Aqui nós utilizamos Amarelo e rosa Aqui amarelo e rosa Só que numa proporção maior De rosa Tá? E aqui A gente vai utilizar O nosso corante verde Samira Minhas cores escuras Sempre mancham Os bolos claros Do bolo Por quê? É porque na realidade Você vai precisar Ter uma Uma delicadeza Ainda maior Na hora que você for alisar Porque Leandro Por exemplo Se eu quero fazer Listas pretas Num bolo branco É B.O. É B.O. É se eu aliso Com muita força Eu vou acabar Misturando as cores Não tem jeito Gente Samira O preço que você cobra No valor do bolo Já coberto Ou pesa Só até o recheio Não Quando a gente fazia A encomenda Tá gente A gente cobrava Por fatia Então quando você vai Cobrar um valor de bolo Seja fatia Seja quilo Seja lá o que for Você vai precisar Levar em consideração Todos os fatores Tá? Não é só a cobertura Ou a massa Ou o recheio Você vai precisar Levar em consideração Inclusive O seu trabalho Sua mão de obra A energia O gás A água Enfim Tudo você vai precisar cobrar A Edmato perguntou Samira Eu tenho um sonho De fazer bolo igual a você Será que eu consigo? Eu não tenho dúvida nenhuma Que você consegue E quando eu falo isso Que você consegue Não é só pra você Participar dos nossos cursos Você pode fazer o curso Com qualquer pessoa Que você quiser Mas eu tenho certeza Que se você colocar Dentro de você Que você consegue Você vai conseguir Eu creio dessa forma Eu não fazia bolo Leandro Eu não sabia fazer bolo E hoje eu tô aqui Gente A Samira fez um bolo Tão feio Os primeiros Tão feio Tão feio Que quando eu vi ele Pela última vez Eu me assustei Mas era feio mesmo Feio, feio, feio Ela deu de presente É, a menina Não fala comigo hoje não O bolo era feio demais Leandro fala assim Acho que ela não fala com você Por causa daquele bolo Bolé, olha que cor bonita Mas eu vou te dizer Uma coisa pra vocês Confeitaria Com qualquer uma área Que é humana Você precisa estar Se aperfeiçoando Estudando, estudando Estudando, estudando Você vai morrer Fazendo bolo E vai estar sempre Se aperfeiçoando Se atualizando Porque se você não estuda Falo isso Não porque nós Somos da área de ensino Falo isso porque Até hoje Samira estuda E vai estudar até o fim Tem como colocar O maiorzinho desse aqui? Biquei Pega o carregador ali Por favor Pega ali Tá ali Vai se carregar aqui Posso começar, Leandro? Pode Samira Tá Gente, eu vou utilizar aqui Tá O nosso bico pétala O menor O menor Esse aqui Pode estar lá E eu utilizei Salvei de retrô Tá, Léo? Aqui, ó Retrô É igual eu e você Samira Somos dois de retrô Ah, o quê? É Ó, já basta eu ontem Que fiz uma torta De 30 anos, tá? Colocar aqui Mais um pouquinho Que eu deixei ele aqui Descansando Vou tirar os comentários Agora na decoração Você que está no Instagram É Depois eu volto Compartilha Galerinha Ó Terceiro dia Da Master Flash Decorando com a Sam Se você perdeu As duas primeiras aulas Não tem problema Não tem problema Você vai entrar No grupo VIP Hoje E vai assistir As outras duas aulas Dos dois primeiros dias Ô, Léo Aqui eu vou utilizar Tá O nosso bico Pétala 120 Tá Samira Eu tenho que usar Só o 120 Eu posso utilizar Outro que eu quiser Eu gosto muito De fazer esse trabalho Com 120, tá? A Josiane disse Samira Eu estou engateando Tem que aprender muito Ah, mas Olha Todo mundo tem que aprender Muito ainda Eu tenho tanto Que aprender, gente Ah, eu esqueci De uma coisa Eu esqueci, gente Que esse chantilly Ele é bem pesado Então O ideal é você Não colocar muito Na manga, tá, Léo? Ó Fiz uma listinha Tô velho Nossa amiga Minha coluna não aguenta não Bota uma cadeira Fica docinho Ó Aonde eu parei Obrigado, Bicake Ó Eita Bota pra cá, mãe Ó o meu bumbum Cuidado A mãozinha vai ficar parada Tá, gente? E a bailarina Vai ficar girando Segundo Samira Meu bumbum é enorme Ó Léo, cala a boca Bunda de A.S. Ó Se fosse pelo menos Bunda de Dolflex, Samira Que é maiorzinho Gente, nós vamos fazer A terceira Terceira Muito firme esse chantelinho Ele é muito bom, Léo Só que assim Dá um trabalho Dá um trabalho Olha, gente Tá, fizemos a terceira Esse bico, gente É o bico pétala 120 Ele tem, ó Essa curvinha aqui, ó Tá, ó Aqui 120 Ó Eu vou colocar lá Pra galera que estiver No nosso grupo Samira Olhando aqui agora A câmera na sua mão Eu lembrei de uma frase Que diz assim Espelho, espelho meu Existe uma mão mais rinda Do que essa Vai tomar banho, Léo Gente Agora, Leandro Eu vou dar um espaço Tá, de pelo menos Uns três dedos E aí A gente vai começar Aqui, ó Três dedos E aí, Léo Eu vou tentando Pegar o mesmo ângulo Da lixinha de cima Tá vendo? O mesmo formato Tô percebendo É isso aí Chama Chama o esfeião Pro sofá Que eu vou dar um recado Já, já A ele, ó Olha Esses maridos Preguiçosos Que não ajudam É, marido Você tem que ajudar As suas esposas, tá? Ô, Léo Agora Eu vou fazer A terceira e última Tá? Três de cada, né? Três de cima E três de baixo As aulas estão no grupo A um e a dois Tá lá no grupo Então, clica no link Vai pro grupo Se você não entrou No VIP ainda O que é que tá esperando? Olha, Léo Olha que legal, gente Você vê que eu tentei Vim, vim Ao mesmo ângulo Tá, Leandro? O mesmo formato Em cima e embaixo Tá bom, gente? Então, aqui A gente vai dar uma parada Tá? E nós vamos começar A utilizar Os nossos outros bicos Tá? Cadê? O nosso bico 1M Cadê ele? É, coloca um Esse aqui Tá pequenininho Não, não Maior Gente, eu vou utilizar Primeiro, tá, Leandro? O meu bico 1M Aqui, tá? É o bico Que eu vou utilizar Primeiro Bico 1M Aquele que é o queridinho Das confeiteiras É Então, sempre que a gente For utilizar o chantilinho Quando ele ficar assim Paradinho A gente tem que dar Uma mexidinha Tá, gente? Ó Porque senão Ele vai ficar poroso De novo Eu já fiz o sorteio Foi Fabiana Esqueci o sobrenome dela Não, é Jéssica Jéssica Tá lá na fanpage Ó, gente Samira, se eu quiser fazer Formato desse bolo, sabe? Se eu fizer esse bolo Todo vermelho Essas partes aqui verdes E depois eu vim É com uma É essa parte floral Que eu vou fazer Colorido Gente, pra Natal Fica lindo, tá? Ó, Léo Aqui dentro Eu vou fazer A minha primeira rosetinha Ó Essa tá furada Essa foi a de ontem, ó Então é outra furada É Ela tá furada Essa aqui Gente, eu vou só Trocar a manga aqui Rapidinho Enquanto isso Eu vou chamar os comerciais É Você pode chamar Chamar o pessoal Pra poder Tirar alguma dúvida Fala o nome do feião Vai pro Marido Maravigold Tem muito feião aqui Comercial do Marido Maravigold Pra tapear Isso é grande Ô, Léo Não pode deixar pra lá Sonhos não pode ser enterrados Sonhos é pra serem realizados Olha que cor bonita, Léo Top demais Gente, vocês não conseguem uma cor dessa Sem ser com os parâmetros da cola Essa cor, Samira Essa cor só perde pra você Na lindeza Mas o que, Léo? Tu tá querendo Querendo o que? Eu não tô querendo nada Isso é Isso é só na base do desinteresse Do desinteresse? É Tá bom Ela dá uma de durona, pessoal Mas quando desliga a câmera Fica assim Toda derretida, né, Léo? Se chegando, se chegando Gente, Leandro A Samira é igual Qualy no fogo alto Leandro, gente É meu Brad Pitt, tá? Tá se achando A Samira é igual Massa de bolo de rolo Ué, Léo Mas o bolo de rolo é fininho demais Tá me chamando de fininho? É fininho Mas dentro dele tem goiabada Não é isso? Samira é igual fermento Quanto mais bate, mais cresce É, Léo Tá bom Cala a boca, Léo Pelo amor de Deus Senão eu vou te matar Léo Agora a gente vai mudar o bico Tá? Moacir Um abraço pro Moacir O Moacir tem um selo de maravilhoso Ele ajuda demais a esposa Que coisa boa, né, Léo? Ô, Léo Aqui eu vou utilizar agora O bico pitanga número 32, tá? Ó, é pitanga 32 Lembrando que todas as dicas A receita vai estar no grupo VIP da Sam As cores que a gente usou Os bicos que a gente usou Tá? Tudo vai estar lá Então você que está no Facebook O link está fixado aí nos comentários Clica, vai pro grupo Você que está no Instagram O link está na bio E se você não conseguir achar a bio Manda um direct Dizendo Sam, quero conhecer a bio Eu te apresento a bio Aí tu entra no clube da Sam O clube dos clubes Posso congelar o chantilly depois de aberto? Samira, o chantifeste não, né? Só depois que bater É Quem entrou agora Entrou depois da live Não se preocupe Que amanhã eu vou mandar A reprise dessa aula E das outras duas aulas No grupo VIP Gente, o grupo VIP Tá da Sam Não precisa pagar Pra vocês entrarem, tá? Então A galera aí Que quer entrar no grupo Não precisa pagar Não precisa se preocupar com isso Tá? O grupo não precisa E pessoal Só pra reforçar Pra quem está lá dentro do grupo Tá? Que ninguém da nossa equipe Está entrando em contato com você Pelo privado Tá bom? Ó Agora Eu vou utilizar Também é pitanga Só que é o 4B Esse Ele é muito bom Ele é muito bonito Eu acho Pitanga 4B É A gente vai usar A nossa outra cozinha Tá? Pro pitanga 4B O pessoal tá me dizendo Que amou essa cor, Samira Essa cor é linda demais, gente Eu amo demais também Olha que bonito, Léo Lindo, lindo, lindo Já vou fazer esse modelo Pro nível da minha mãe Olha, tá vendo aí, gente? Que lindo Ó Olha só que bonito, gente Agora, tá? Eu vou utilizar o mesmo bico 4B Só que eu vou colocar É a minha cor mais escura Tá? Aquela lá que eu tava Do vermelho bordô Que eu utilizei com bico M Ô, Sam Você vai lavar? Vai trocar de manga? Não, gente Vou utilizar a manga suja mesmo Quase uma hora de live, Samira E 3 mil pessoas no Facebook Glória a Deus por isso, né, gente? É bom que deu um detalhezinho, né? Deu uma misturada Sim, deu uma misturada Mudei a cor, ó Olha que legal, Léo Bom que a galera Fica aí até o final, né, gente? Isso é bom, hein? A imagem deu uma queda de qualidade Estão dizendo Foi Mas a gente tá já finalizando Fica aí até o final Não sai Olha, Léo Que bonito Parece um suspiro, né? Isso Parece um suspiro Gente, agora Eu vou utilizar O bico folha Tá? Que eu vou mostrar pra vocês Número 352 Eu gosto demais desse bico, tá? Eu vou mostrar pra vocês Como ele é Mas amanhã A gente vai colocar A numeração dele Lá no nosso grupo Bico e do WhatsApp Pra galera que ainda não está lá Tá perdendo Uma oportunidade incrível Ô, Léo É esse aqui, ó Parece um biquinho de pato Tá vendo? Agora a gente vem colocando As folhinhas Ah, então você tem Uma Val na equipe Eu também sou chamada De Val Por todos que me conhecem É muito legal Conhecer uma chará Val A Val é Maravigold Tem uma Bcake aqui também A Val é irmã do Hulk Hulk da festa Olha, Léo A gente vai colocando aqui Depois eu quero conhecer As meninas aqui O povo Bota as meninas ali Depois a gente Mostra as meninas Vamos mandar As de eu botar Um reboco na cara Ela já foram se maquiar Só foi dizer Que ia conhecer Que ela já foram se maquiar Botar um reboco na cara Porque tão Tão feia É, né, Léo Poxa Eu digo que nem é Povo feio De nada Léo, tá dando pra pegar aqui? Fica bonito aí Só se nascer de novo É, né Ou o povo feio É Bonito aqui só tem eu Ó Ela não gostou não Essa mira pessoal Tá me repreendendo Por trás das câmeras, né Se quiser que eu repreenda Pela frente das câmeras Eu faço Não, não, não Olha, Léo Olha só, gente Cinturão de flores Olha que lindo Olha que lindo E olha o charme Que a tirinha aqui embaixo Deu, né, Léo É Minha pois Concordo com tudo agora Depois que eu vi Uma cara feia aqui do meu lado É Olha, gente Olha que coisa linda, Léo Que modelinho Ó, mostra aí pra galera Do nosso Ativa aí no nosso No nosso Instagram Olha, gente Olha só Olha o nosso modelinho De hoje Olha que maravilhoso Gente Ó Eu ia Eu vou colocar, Léo O meu brilho, né Porque esses dias Eu não usei brilho Então assim Eu já não tava feliz Porque eu não tava usando brilho Tá, gente Aqui, ó Essa mira, esse bolo Pô, você é usado No aniversário de homem Olha, eu não tenho problema Com flores não Pra homem, né Agora depende, né Tem homem que não gosta muito Das flores Mas eu acho isso tão besta Eu mesmo eu uso É, Leandro Se eu fizer pra ele Eu vou fazer ainda mais rosa Ó Vou colocar aqui um glitter, Léo Ó, pra dar um brilho Uma vida ainda mais O toque final, né O toque final Olha que bonito Só que eu vou colocar Esse toque final Só aqui na frente Pra não gastar Olha, Léo Tá dando pra ver? Tá Ó Faltou o brilho Tá dizendo Mas já coloquei, gente O brilho Pessoal Eu vou vir pra cá, sabe Porque eu quero um print Gente, eu quero muitos prints Dessa aula de hoje Eu quero novamente convidar você Que ainda não tá No meu clube VIP do WhatsApp Você que tá no Instagram O link tá na bio Se você não souber onde é Chama no privado Você que tá no Facebook O link tá aí abaixo, gente Nos comentários, tá? Você além de entrar no grupo VIP Ainda pode compartilhar essa live Compartilhar esse link Com mais pessoas E abençoar elas, tá? Amanhã, Leandro Nós temos a aula de ganache com água Como assim, Samira? Ganache com água? Isso mesmo Amanhã a gente vai ter uma aula especial De ganache espatulado, gente Com água Pessoal Se eu fosse você Eu chamava todo mundo Pra não perder a live, tá? Agora Quem tiver no nosso grupo VIP Do WhatsApp Vai receber a reprise Das três aulas Que já passaram Incluindo essa aqui Tá? Com todas as receitinhas E tudo mais E vai ficar sabendo De todas as outras aulas Em primeira mão Não é isso, Leandro? É isso aí Agora eu quero Print VIP é VIP 1, 2, 3 Esqueci como é a música Print, print, print Print, print, print Print, 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 print Olha que lindo, Leandro Esticulhável Oiê Ó Chama a equipe, chama a equipe, chama a equipe Ô, B-Cake Vem cá, B-Cake A Val foi se maquiar, viu, gente? Pelo amor de Deus Ô, Val Tu foi se maquiar, foi? Hã? Vem cá, Valzinha O pessoal quer conhecer a Val Quer conhecer a B-Cake Vê que povo lindo Essa é a B-Cake Val, vem cá, Val Deixa a doutor Gente E essa é a Val Olha, fica aí Eu vou fazer uma declaração de amor Vai fazer a declaração de amor? Dizem Família, fala da importância da equipe Não, gente A gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa de pessoas que nos ajudem Que nos auxiliem Pessoas que sonhem com a gente Pessoas que estejam conosco Então, assim A gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de equipe A gente precisa de pessoas Eu sujo pra caramba Vocês estão onde a mulher falou assim Você é bem limpinha na cozinha Não fica nada sujo, né? Mostra os bastidores aqui, Leandro Uma bagunça Gente, eu sou igual a vocês Quem mais bagunça na cozinha sou eu Quando eu passo na cozinha Passa um furacão Aí a Gabriela diz assim Bem que a mãe diz assim Passou a Samira na cozinha, né? Mas eu sou Eu não sou sujinha, não Eu sou limpinha Eu sou bagunceira É isso aí, pessoal Todo grande profissional É isso aí, gente Tem uma equipe por trás dos bastidores Aquela equipe que dá o suporte E Deus tem nos proporcionado Demorou um pouquinho, sabe? É Mas tem nos proporcionado Pessoas sensacionais Então é isso Até amanhã, Samira Amanhã vai ser ganache É, ganache esfatulado Olha só Olha, gente, que bolo Olha, mostra aqui, Leandro Pra ver se dá pra ver o brilho Olha o brilho Olha o brilho, gente Desse bolo Mostra daqui Gente, ainda tem duas mil pessoas Aí no Facebook Olha pra isso, gente Ó Pessoal Galera do Instagram Muito obrigada Pelo carinho de vocês Vocês são demais Vocês são perfeitos São respostas das nossas orações Tá? Das nossas orações Você que tá no nosso Facebook também É Glória a Deus Pela vida de vocês Tá? Muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Leandro tá aqui sem querer aparecer Mas eu quero dizer pra vocês Que vocês fazem parte da nossa história Tá? Muito obrigada Amanhã tem mais Espero todo mundo, gente No nosso grupo VIP Leandro tá que dizendo que tá careca Sai daí, Léo Palhaço Ó, gente Agora é sério, tá? Todo mundo lá no grupo VIP Maravigold, né? Leandro Todo mundo lá, né, Léo? Corre, corre, corre Corre Galera do Facebook O link tá aí Fixado nos comentários E galera do Instagram O link tá na bio Chama todo mundo Porque amanhã tem aula Maravigold E o melhor, gente Não paga nada Chama, vai no VIP Tchau, gente Isso aí, Léo Tchau, gente Tchau, gente